Oi meus amores, abram a postila na página 12 e coloquem a data. Vamos lá? Lá em cima no número 1. Cante e acompanhe este trecho da canção Dinossauro. Vamos ouvir comigo? Dinola, 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 quem quiser dinossaurar, vem comigo e faz rá. Muito bem, música legal, né pessoal? Olha só o que vocês terão que fazer nesta atividade. Pinte a palavra dino todas as vezes em que ela aparece neste trecho. Vamos lá, vamos escrever comigo a palavrinha dino, para fazer o de. O de e o i. Dino, o n e o o. Mas na canção aparece também a palavrinha dinossauro. A única coisa que nós acrescentamos o s. Então, vocês podem pintar a palavrinha dino e dinossauro com s, tá bom? Muito bem. Quantas vezes a palavra dino apareceu? Então, vocês vão contar as palavrinhas que vocês pintaram e só colocar o número aqui. Combinado? Na número 2, observe a palavra abaixo. Fale e escreva o nome da primeira letra. Está escrito aqui, Truminha? Acho que todos aí já responderam. Dino. Acabamos de aprender, já montamos com as letras móveis. Muito bem. Qual é a primeira letrinha da palavra dino? É a letrinha d. É só traçar a letra d. Lembrando que é sempre de cima para baixo, traçado correto. A letrinha d, que a gente vai fazer aqui novamente. Uma linha reta e um barrigão. Certo? Número 3, troque a letra d da palavra dino pelas letras que estão nos quadros raminhos. E descubra novas palavras. Aqui eu tenho a letrinha S, aqui a letra P e aqui a letra S. E o finalzinho de todas. E no. Vocês já montaram com as letrinhas novas junto com a tia Thaís. Então, essa atividade ficou bem fácil, né? Terminou de montar? Leia as palavras que você descobriu. As palavrinhas novas que formaram, trocando a letrinha D por essas letras. Combinado? Pessoal, página 13 agora. Um e o três, coloquem a data. Exercício quatro. Cante e acompanhe este outro trecho da canção. Discutem comigo. Tinha dino com a armadura, tinha até limão de parte. Tinha tinhadino com placas nas costas, que comia muito mal. Muito bem. Pinte as palavras que rimam. E aí? Armadura rima com pato? Não. E costas com mato? Também não. E pato com mato? Rimou, hein? Então, podem pintar as duas letrinhas, tá bom? As duas palavrinhas, desculpe. Escreva as palavras que você pintou. Vocês não pintaram a palavrinha pato e mato? Então, embaixo de cada figura, vocês escreverão os nomes corretos. Tá bom? Número cinco. Escreva a letra que falta para completar o nome do animal da imagem. Fala o nome da letra que você escreveu. Que animal é esse, pessoal? É um gato. Olha o outro nozinho dele. Ato. Muito bem. A primeira letrinha do gato, olha. G, 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 g. É a letrinha G. Só completar a letrinha. A primeira letra é do gato. Tá bom? E o último exercício. Gato. Rima com pato e com mato. Escreve. Será que rima? Vamos lá. Gato. Deixa eu ver o exercício aqui. Olha o vídeo, olha. Gato. Para fazer o gato. O g e o a. Gato. O t e o o. Pato. Para fazer o pá. P e o a. Pato. O t e o o. E mato. Para fazer o ma. M e o a. Mato. O t e o o. Muito bem. Se eu tampar as três primeiras letrinhas, olha lá o que sobrou nas três palavras. O a, o t e o o. Isso quer dizer que todas as palavrinhas terminam com ato. Olha lá. Gato, pato e mato. Elas rimam? Sim, elas rimam. Tá bom? Então, a resposta da atividade número seis. Gato rima com pato e mato? Sim. Porque elas terminam com as mesmas letras, portanto, tem o mesmo som. Por hoje é isso, turminha. Beijão! Tchau. Tchau.